Novidade nova He 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 O bião escravoso Tô me saindo é É todo em bola Amar de bala É genomite E na voz Tu sabe que eu sou cachorro com cara de safado Me liga toda hora só pra ficar de quadro Tu tem que entender que é rolo doido no barraco Hoje é só carteada, é só tapa no rabo Então joga xaranga que tá tudo dominado Então joga xaranga que tá tudo dominado Me liga depois que eu tô Com pa do que toma cachorra Caralho Pica no par Caralho Pica no par Caralho Pica no par Caralho Ano pica no par Caralho Santa no par Caralho Não sabe que eu sou cachorro com cara de safado Me liga toda hora só pra ficar de pato Tu tem que entender que é rolo doido no barraco Hoje é só carteada, é só tapa no rabo Então joga xereca que tá tudo dominado Então joga xereca que tá tudo dominado Eita genoomitste! E aí, maninha! A gente tá pra ela, rapaz! A gente tá pra ela, rapaz! Cheio no beat, é isso não mesmo? Fica no beat!